essa conta aí está no meio dessa outra notícia que a União fecha novembro de 2023 com rombo de 38 bilhões de reais por resultado desde 2016 o pior resultado desde 2016 Professor Mauro Rosa, contra fatos não há argumentos desde 2016 não há um rombo tão grande como é que se ouviu também essa questão aí do sobrepreço da Fiocruz? A questão do rombo nós já discutimos esse tema de outros pontos de vista no jornal ele é mais um sinal do perfil do atual desgoverno é um governo pródigo e a gente sabe que o pródigo é aquele sujeito é aquela criatura, aquele ser que não tem controle sobre o uso do recurso o uso do seu próprio dinheiro e acaba gerando endividamento é intencional, obviamente, num governo esquerdista como o nosso essa gastança pública, ela tem lógica, ela tem propósito e o propósito evidente é o de consumir serviços consumir contratos, consumir obras e através desses ralos escoar dinheiro de forma ilícita para partido, para personalidades políticas que no futuro próximo usarão esses recursos em campanhas à prefeitura e à vereança isso para mim é claro é o que o histórico desse governo já mostrou no passado e parece se repetir agora quanto à questão do sobrepreço da Fiocruz é importante destacar o seguinte a matéria revela que a compra foi feita em 2022 mas é importante frisar que a compra se deu em dezembro de 2022 não é isso? Ela foi finalizada em dezembro de 2022 e aí tem um detalhe importante já estávamos vivendo o chamado governo de transição a equipe Bolsonaro já havia passado todo o histórico das ações e a equipe Lula já estava inclusive nomeada e já recebendo salário nesse período aí não me espanta, viu Andréia? não me espanta esse tipo de prática curioso é que a Nísia gestora da Fiocruz vende para o Ministério que será assumido mais tarde é mais uma lambança típica do PT perfeitamente, ótima lembrança a Nísia então ela era a pessoa que comandava ali a Fiocruz vendeu e depois pegou o Ministério né? Obrigado.